O Jornal em Tempo ouviu quem mais entende de jornal. Você. Ninguém melhor que nosso leitor para nos mostrar o caminho para construir um jornal consistente e de qualidade. Por isso, apresentamos o novo Jornal em Tempo. Mais que um novo projeto gráfico e editorial, novos articulistas e informações exclusivas. Uma evolução. Jornal em Tempo. O jornal que você lê. Jornal em Tempo.